O capacete ProTorq R8 possui design aerodinâmico, com entradas de ar frontais e grafismos mais agressivos e modernos com acabamento fosco. O casco é injetado em abraços de alto impacto, contando aletas internas que auxiliam na dissipação do choque em caso de queda. Especificações Casco injetado em abraços de alto impacto Cinta jugular com sistema de fecho micrométrico Forro antialérgico Viseira em policarbonato com 2 milímetros de espessura Aprovado pelo Inmetro Acompanhe adesivo refletivo Marca ProTorq Dicas É importante escolher um capacete bem justo, pois a tendência é que ele se alargue com o uso. Portanto, se a sua medida é 56 ou 57 centímetros, escolha um 56 sem medo. Como fazer a limpeza No caso de capacete sem forração removível, o indicado é utilizar um pano úmido com detergente neutro e passá-lo nas partes internas, depois deixar secar na sombra. Se você deixar secá-lo no sol, a alta temperatura pode danificar os materiais internos do capacete e, por consequência, fazê-lo perder suas propriedades de proteção. Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado.